Você parou em poça de lama, não recebe nada, perdeu a rodada. Nesse jogo parece um pouco tendencioso. Ah é? Eu nunca notei. E aí, ganhei mais milho! Ouviu alguma coisa? Não ouvi nada. São os monstros que comem bebês mionianos e não o contrário. Oh, mesmo? Consegue mencionar uma vez que o monstro tenha feito tal coisa? Bom, não, mas quando eu era criança tínhamos um jogo chamado Defensor do Castelo sobre mionianos protegendo nossos bebês de monstros famintos. Essa ideia deve ter vindo de algum lugar. Porque isso estava no jogo de tabuleiro infantil? Eu só acho que os monstros não teriam essa reputação se não agissem com tanta sede de sangue. Os monstros só agem assim para proteger os bebês deles dos mionianos. Você pode não entender, mas os monstros fazem qualquer coisa pelos filhos. Você não tem o direito de me falar isso. Por que acha que estou aqui nesse pântano? Para proteger a Star do Toffee. Você não acha que eu estou preocupada com meu marido? Mas eu preciso manter minha filha segura custe o que custar. Algo que você provavelmente não entenderia, porque você é um monstro. Você me insulta, Rainha Lua. Os meus bebês sapos, eles são a minha vida. E é por isso... Star Butterfly! Eu não vou te ajudar a escapar. Star? Sapo musculoso! A Star estará segura aqui. Mantenha bebês dentro e perigo fora. Eu deveria ter percebido. Mas é claro, você também é pai. Eu não acredito que vai ficar do lado dela. Vá para o seu quarto! Crianças. Mamãe medrosa, sapo musculoso vira casaca. Qual é o plano deles? É evitar os problemas até morrer? Ótimo plano! Esse é um plano terrível! Eu tenho planos, eu tenho grandes planos. Mas não me prenderam aqui! A gente pode te ajudar. Agora não, eu estou pensando... Quem falou isso? Foi eu que falei, a Katrina. Ah, você sabe falar! Só eu até agora. Eu ainda não contei para o meu pai. Tem mais uma coisa que eu ainda não contei para ele. Pelo buraco. Às vezes você tem que ser escondida para se divertir. Saquei qual é, gata. Tudo limpo. Uau! Conseguimos. Então, qual é o seu grande plano? Que plano? O plano para vencer o Toffee. Ah, isso! Eu não tenho um plano. O quê? É, planejar não é bem o meu lance. Eu só vou lá e faço. Esse é um plano terrível! Ah, meus preciosos bebezinhos. Não se preocupem. Eu estou muito preocupada. Eu te vejo depois que eu destruir o Toffee. Ela vai morrer. Eu vou lá echar. Eu vou lá. Então, eu vou lá.